Música Pai, em nome do Senhor Jesus Nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos Todo o poder maligno das trevas em nome de Jesus Boa noite a todos, sejam muito bem vindos ao quarto seminário de libertação e batalha espiritual Que está sendo ministrado na igreja Batista Alameda, na cidade de Curitiba, Paraná E eu quero começar dando as boas vindas a todos vocês E quero convidá-los a orar comigo Abaixe as suas cabeças, você que está em casa, nos ouvindo pelo CD Ou nos vendo pelo DVD Vamos orar ao Senhor Pai, nós glorificamos o teu nome E nós declaramos no mundo espiritual Que é chegado o reino do Senhor sobre cada uma de nossas vidas E que o Senhor é muito bem vindo em nossa história Nós queremos desde já cortar toda a comunicação espiritual Com todo o Espírito que não vem da parte do Espírito Santo de Deus E destruir todas as fortalezas na mente No entendimento e no coração de homens, mulheres e crianças Pai, fica conosco Estabelece aqui o teu domínio e a tua autoridade sobre nós Em nome de Jesus, amém O quarto seminário de libertação e batalha espiritual Ele dá ferramentas Para mim e para você Para vencer O inimigo E toda a sorte De ações malignas Contra mim e contra a sua vida Todo o material Ele é disponibilizado No site www.pastorlobo.com E você pode fazer o download Pode baixar os arquivos À medida com que o seminário estiver sendo ministrado Quando nós falamos de libertação espiritual Quando nós falamos sobre Vida com Deus A gente lembra que Jesus Cristo No primeiro sermão que ele prega Ele faz referência A uma passagem Em Isaías capítulo 61 Que diz Que ele foi ungido Pelo Espírito Santo Para pregar Libertação aos cativos Para evangelizar pobres Para pôr em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável Do Senhor Que era o ano do perdão O ano aceitável do Senhor É um ano Em que todas as dívidas São perdoadas É chegado então O tempo Do perdão Só que nós temos E a igreja deve perceber isso Muito claramente Um inimigo A Bíblia diz que eu Que você que está em casa Tem um inimigo Não adianta você se fingir de morto Você se jogar no canto Dizer não, não tem inimigo Porque você tem um inimigo E a Bíblia diz Estejam alertas Vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando A quem possa devorar 1 Pedro capítulo 5 Verso 8 Quero dar uma notícia Para você Você tem um inimigo O diabo não é inimigo Só do pastor O diabo não é inimigo Da igreja Ele é seu inimigo E eu quero que você Tenha uma percepção E quero que você imagine Aqui comigo Imagine Que você está ameaçado De morte Que alguém Te ameaçou E está dizendo Eu vou te matar Eu tenho arma Eu vou te emboscar Eu vou preparar Uma armadilha E eu vou matar você O que você vai fazer então? Você vai vigiar Você vai ficar alerta Você vai se proteger Você vai buscar De alguma maneira Anular Todo aquele Aquele ódio E as armas Que esse inimigo Que você tem Que quer te matar Que quer te devorar Que quer te destruir Tenha contra você Só que as pessoas Se convertem E vem para a igreja E são batizados Fazem Passam por um período De discipulado E depois que são batizados Começam a viver Como se nada mais Os preocupasse Alguns ignoram Aquelas disciplinas espirituais De leitura bíblica De oração De jejum Como se isso não fosse assim Tão importante Na vida do crente Gente que Vem para a igreja E imagina assim Não Domingo eu vou à igreja Porque domingo é dia de igreja Sexta-feira eu vou no culto de libertação Porque é dia de culto de libertação Mas Fora isso Não tem vida de intimidade com Deus Eu quero dizer para você Que esse inimigo é real E o propósito dele Não é que você tenha um casamento ruim O diabo não quer que você tenha uma semana ruim O diabo não quer que você tenha um trabalho ruim Ele quer te matar Você está entendendo? Jesus diz em João 8, 44 Que ele é homicida Que ele é assassino Desde o princípio E ele sabia Quando ele disse para Eva Como é que você não vai morrer? Ele sabia Que a morte ia atingir a ela E a cada um de nós Descendência De Adão e Eva Número 2 Eu quero que você entenda Que libertação Ele é um assunto Que é ministrado para a igreja Quando Jesus fala sobre o assunto O texto em João 8 Capítulo 8, verso 32 Diz assim E Jesus disse A aqueles Que haviam crido nele Gente crente Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Para quem vive No nosso círculo De intimidade próximo O perdão É para você Liberar Para o teu Empregado Que te roubou Para o teu marido Para a tua esposa Que te traiu Porque traição Gente Teu inimigo Não te trai Quem te trai É quem você Confia Perdão Gente É para você Liberar Para o teu filho É para você Liberar Para o teu irmão É para você Liberar Para quem está Perto de você E esse é um local De aprisionamento Você tem que entender Que Você não liberar Perdão Vai te levar A um Aprisionamento Aí você fala assim Não, não vou mais Naquele shopping lá Porque lá eu sei Que eu vou encontrar Com fulano Você fica Com o teu mundo Diminuído Você fica Com a tua história Menor Não, não posso Ouvir essa música Que essa música Me lembra dela Eu não posso Ir naquela igreja Porque aquela igreja Eu vou encontrar Com aquele pastor Gente Eu visitei a igreja Fui pregar a igreja Que o pastor presidente Não falava Com o pastor auxiliar Há dois anos E aí eu estive lá E falava A igreja está morrendo Falei Mas tem que morrer mesmo Se a própria liderança Da igreja O anjo da igreja Como diz Livro do Apocalipse Não consegue Se reconciliar Com o colega dele De ministério Do colegiado Você imagina Como é que está doente A igreja inteira É uma poderosa Arma do maligno Tendo cuidado De que ninguém Se prive da graça De Deus E que nenhuma Raiz de amargura Brotando Vos perturbe E por ela Muito se contamine Em Hebreus 12 e 15 Amargura Tem gente que gosta Esse negócio de amargo Dá um cafezinho Um cafezinho amargo Mate Aqui em Curitiba Tem a turma Que gosta do chimarrão Amargo Tem a turma Que gosta de chocolate Chocolate amargo Gente Eu gosto de tudo doce Eu não tenho Por que Comer o amargo Desse negócio De amargura Gente Faz isso Contamina os outros Eu pego Contra você Aí o teu problema É comigo Só que aí Você fica Amargurado Por aquilo que eu fiz Contra você Aí você conta O que eu fiz Contra você Pra um Pra dois Pra três Pra quatro Pra cinco Pra dez Então essa raiz De amargura Contamina todo mundo Mamãe Tá zangada Porque papai Abandonou a casa Sabe o que Que mamãe faz Fala mal Do papai Pros filhos Papai Disse não Pro filhinho Sabe o que Que filhinho faz Fala mal Do papai Pra todo mundo De casa Aí vira o que Gente Uma casa Envenenada Nós não temos Autorização De Deus Pra fazer isso Nós somos Igreja de Deus E a Bíblia diz Ore pelo que te Persegue Fale bem Do que te Fala mal Abençoe Aquele Que vos Amaldiçou E aí Você vai ser Filho de Deus Então Esse é o mal Da amargura Que deve ser Retirado aonde Na raiz Gente Porque isso Vai contaminar Você E as pessoas Que estão Perto de você Então Seu senhor Chamando a sua Presença Disse-lhe Servo mal Eu perdoei De toda Aquela dívida Porque me Suplicaste Não devias Tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia De ti Indignado O seu senhor O entregou A usar Atormentadores Até que pagasse Tudo que devia Assim Os fará também Meu pai celestial Se do coração Não perdoares Cada um Seu irmão As suas ofensas Mateus 18 32 e 35 O reino de Deus Semelhante ao rei Que faz contas E tem alguém Que devia Uma enormidade De dinheiro Algo Parecido Com 17 Bilhões De dias De trabalho Impagável Uma dívida Que não dava Pagar Não tem como Pagar Mas ele pede Misericórdia Não é isso Que você faz Olha pra mim Gente Quando você Pede perdão Você quer Misericórdia Não quer Quando você Sabe Que está devendo E a gente deve Pra Deus A gente nunca Deveu nada Pro diabo Quando a gente Peca A gente peca Contra Deus Só que quando você Pede perdão Você quer perdão E quando teu irmão Pega contra ti Não pastor Eu quero vingança E se você Quer vingança Você vai ficar Aprisionado Eu quero contar Um testemunho Meu aqui Nós há 10 anos Atrás Um pouco menos Nós É Vendemos Uma mercadoria De uma loja Que minha esposa Tinha Naquele tempo Nós não estávamos Ainda no Ministério Integral E a pessoa Me pagou Com cheque E eu quero Falar pra você Que era uma grana Preta Você pensa aí Quanto que é uma grana Preta pra você Era uma enormidade Pra mim E estava tudo certo Na minha vida Mas você sabe Você fecha a loja Você tem que pagar Aquelas pessoas Aquelas mercadorias Aquelas fornecedores E aí No dia daquele cheque Bater A pessoa Que estava me devendo Aquela pessoa Que deixou o cheque Que pegou a mercadoria Ligou pra mim E falou assim Lobo Não deposito o cheque Porque eu estou Sem dinheiro Deixa pro mês Que vem Eu aguentei Aí você entra No cheque especial E aí no outro mês Na véspera De pagar em lobo Não deposita Porque não tem dinheiro Vai bater sem fundo Perde eu Perde você também Deixa pro mês que vem E assim foi No terceiro mês No quarto mês Ele falou assim Lobo Não deposita Eu não sei Quanto eu vou te pagar E aí Quando você Quando eu olhava Pro cheque Eu comecei a olhar Que o cheque Aquele cheque É que era a solução Dos meus problemas Eu comecei a ver E perceber No meu entendimento Que aquele cheque Era o meu salvador Eu já não confiava em Deus Eu já não confiava No livramento Eu confiava no cheque E aí eu fiquei Aprisionado Esse sujeito Porque toda vez Que eu olhava Pra minha conta bancária Eu lembrava dele A culpa é dele Ele me traiu Ele disse Que ia me pagar E não me pagou Bom Pra encerrar o assunto Depois de alguns meses Mais tarde Eu estou lendo a Bíblia Em casa Fazendo devocional Aí eu li esse texto Ou um texto semelhante Que nós oramos Quando nós dizemos Perdoai as nossas Dívidas É isso que diz o texto Assim como nós Perdoamos os nossos Devedores Aí eu falei Não Deus Aí eu peguei o cheque É isso aqui Deus Só quer que eu perdoe É isso mesmo Mas Deus Se está ruim Sem isso aqui Imagine sem isso aqui Pois eu liguei Pra aquele sujeito E ele já não me atendia mais Você sabe Quando você está devendo Você nem na igreja Você não quer ir Eu tinha um irmão Nada contra o pessoal Que senta no fundão Mas eu tinha um irmão Que ele falava assim Eu gostava de sentar no fundão Porque eu sabia Que eu estava devendo Aí na hora que o pastor Ia fazer o apelo Eu Fica de pé Fecha os teus olhos Vamos orar Ele já sabia Era o tempo do apelo Ele já se mandava Está devendo A pessoa está devendo E ele não me atendia Eu ligava Eu não me atendia Eu mandei um torpedo Venha pegar o seu cheque Sua dívida está perdoada E aí isso foi num sábado Mandei outro torpedo No domingo Ou na segunda Ele só foi me ligar na terça Ele falou assim É verdade isso? Olha só Jesus oferece perdão Pelos crimes que você cometeu Pelos pecados Pelas traições Pelo orgulho Pelos tropeços E quando te oferece Você pensa assim Deve ser uma pegadinha de Jesus Não é assim? Eu falei É tua dívida está perdoada Pode vir aqui pegar o cheque Ele manda pelo correio Não O senhor vai vir aqui pegar o cheque E ele veio Aí subiu no apartamento Eu falei Eu quero fazer uma coisa antes Ele sabia que tinha uma pegadinha Eu falei Não tem Eu vou orar com você E você está liberado dessa dívida Em nome de Jesus E ele foi embora Isso aconteceu Numa situação Que eu estava Já com raiva Desse sujeito Ele começou a querer discutir Comigo E conversar comigo Eu falei Vai embora que eu vou pegar Cheque de volta Some daqui E ele foi embora Gente sabe o que aconteceu? Deus restaurou a minha vida financeira Porque a palavra de Deus Gente é a verdade O mercado O mercado é econômico O mercado A economia tem humor Não é não gente A provisão vem do Senhor Vem Faz só o que Jesus mandou fazer O resto é com ele Ele que mandou fazer Eu vou obedecer ao Jesus Que me diz Para eu fazer o que eu tenho que fazer Que é perdoar Eu sou obediente Sabe o que aconteceu Depois disso gente? Esqueci o nome dele Eu já não sei Se ele passa Se você tiver Talvez você esteja aqui Hoje nessa igreja Eu já não lembro de você Talvez 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 você esteja Ouvindo essa mensagem Talvez você esteja Me vendo Me vendo nesse vídeo Eu já não sei mais quem é Porque o perdão faz isso O perdão Não libera Aquele que ofendeu O perdão libera Aquele que sofreu ofensa Você sabia que tem gente Que te ofendeu Que nem sabia Que tinha te ofendido Você sabia disso? Você passa pelo irmão O irmão faz bico Olha de cara feia Você pergunta Irmão Irmã O que que houve Você está com uma cara feia? Ah pastor Não gostei do que o senhor disse Mas o que que eu disse Minha irmã? Eu preguei com tanto carinho E amor Se não Porque uma vez Você disse Então minha irmã Me perdoa Eu não tive A intenção Eu não tive desejo Eu não tive vontade Eu não agi com A intenção de te ferir Te magoar Eu estava pregando Para o auditório De 500 pessoas Eu não estava ministrando Para você Eu estava ministrando Para a igreja Você irmã me perdoa? Então perdoa Mas o senhor não fala mais isso O perdão gente Libera Aquele que foi ofendido Razões gente Para a gente não perdoar Por que que as pessoas Não perdoam? Por que que o ser humano Diz Não vou perdoar De jeito nenhum Pastor Não tem perdão Número um Covardia Eu não perdoa Porque eu sou um covarde Por que? Porque eu também sei Que eu vou tropeçar E aí na hora Que eu tropeçar Que você Vier falar comigo Eu puxo aquela notinha Lá Do fundo da gaveta Mas você Também está devendo Mas você Também tropeçou Mas você Lembra lá de trás Lembra daquele passado Covardia Gente Por que que eu não Perdoa Vaidade Para eu me sentir melhor Para eu me sentir superior Para eu me sentir como alguém Que é mais do que você E eu levanto E eu levanto o meu rosto E digo Eu não sou Como esse Publicano Pecador Eu sou melhor É vaidade Por isso que eu não perdoo Eu quero que você ore para mim E diga assim Nossa Como você é bom E como aquele outro Não vale nada É isso Por que que as pessoas Não perdoam Gente Masoquismo Masoquista É o homem que gosta De sofrer Ele gosta De sofrer Está lá A faca Enfiada No peito dele Mas ele Não Perdoa Não perdoa Pastor Eu estou tomando veneno Querendo que o outro morra Eu gosto de sofrer Quatro Por que que as pessoas Não perdoam Prepotência Há um sentimento Meu De que Não apenas eu sou Superior a você Mas um sentimento De que eu sempre Vou estar A frente de você E eu tenho razão E eu estou certo E há de você Que não concorda comigo Isso gente É coisa de egocêntrico Os egocêntricos É aquele que o mundo Gira em torno dele Você sabe como é que é criança Está lá o irmão A criancinha E a outra criança Filha do papai Filha do outro papai Aí eles brigam Lá na lâmina daqui Não acontece não Porque a irmã Rebeca Não deixa Mas Vamos dizer Estão brincando Aí de repente Isso é uma briga Aí o pai vai defender o filho O outro pai vai defender o filho Daqui a pouco o pai Está brigando com o pai E as crianças Dois minutos depois Já estão brincando de novo Pai briga com o pai Porque eu tenho razão O egocêntrico É um homem Que vive num mundo De perfeitos Eu sou perfeito E aí de você Que não concorda comigo Eu sou perfeito E enquanto você Não concordar Que eu tenho razão Aqui em casa Vai ficar esse clima Horroroso Eu não falo com a mamãe Mamãe não fala comigo O irmão não fala com a irmã A gente não se fala Então eu não vou perdoar Porque eu sou um egocêntrico Gente Por que que eu não perdoo Gente A gente não perdoa Por mesquinhez O mesquinho Você sabe O mundo dele é pequenininho O mesquinho É alguém Ele briga com um hoje Briga com outro amanhã Ele briga com mais outro Depois de amanhã E aí o mundo dele Vai ficando pequeno Onde só cabe ele O mesquinho Perfeitão É ele É o perfeitão É a perfeitona É a mamãe ter razão E você não tem razão nenhuma Você não precisa nem ter razão Não tem direito a ter razão E vive do jeito que eu estou falando Amor Ano passado Nós fizemos a festa de aniversário do Juninho Vieram 30 pessoas Esse ano só vieram 12 É Vai brigando com um Vai brigando com o outro Nessa igreja eu não posso ir Naquele lugar eu também não posso ir Já não falo mais com o fulano Não posso mais ir em lugar nenhum No Parque Barigua eu já não vou No Bacaxiri também não vou Porque lá eu vou encontrar E o mundo vai ficando desse tamaninho E aí você que não perdoa No final das contas Vai viver sozinho O único perfeito Por que que eu não perdoo? Porque ele não vai sair dessa barato não Ele vai pagar E vai pagar caro Quer dizer que ele fez isso contra mim Ele adquiriu uma dívida contra mim E você acha que ele vai sair dessa Molha assim? Irmão a Bíblia manda você Perdoar E perdão gente É um mandamento Só que o sentimento Que eu tenho Que você tem É muito mentiroso O sentimento diz Ele não merece ser perdoado Não perdoe Aprisone-se a si mesmo Fique se lembrando Volte ao passado uma vez Volte ao passado duas vezes Quando vocês brigarem Volte de novo Naquele mesmo assunto Que você já perdoou lá atrás Volte lá Gente A vingança pertence a quem? Então Eu não vou me vingar Quando estiverem orando Se tendes alguma coisa Contra alguém Perdoai Para que o vosso Pai Celestial Vos perdoe As vossas ofensas Perdão gente Vou contar uma novidade aqui Para mim E para você E para todo mundo que está ouvindo O perdão é somente espiritual É uma prática espiritual E o que que enche os gabinetes pastorais Os gabinetes Os consultórios de psicologia Gente Com coração Cheio de lixo Gente com coração Cheio de mosca Gente Que diz assim Não vou perdoar Não perdoa E sofre E vira um paralítico da fé Não cresce como crente Vive lá Marcando passe Eu vou Para a academia Aí eu vou correr Aí tem aquele negócio Daquela esteira Que eu detesto Porque você corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre E não sai do lugar É isso aí Aí o irmão está lá na igreja Um ano Dois anos Dez anos Vinte anos Repetindo sempre a primeira série Fazendo aquelas perguntas Do crente Novo cometido Está lá Ele há dez anos na igreja E não cresce São as mesmas perguntas São as mesmas questões Por quê? Porque não é perdoado Perdão não é, gente Dizer que a ferida Não dói mais Isso é mentira Abastou Aquela ferida Não dói mais Gente O nome disso Não é perdão É anestesia Tô anestesia Que não vai doer mais O que que não é perdão, gente? Ah Ele me deu Ele me deu um anel De brilhante Está perdoado Agora ele merece Ser perdoado Ele cometeu Um ato heróico Ele Trouxe a mamãe Para passar um fim de semana Em casa Está perdoado O que que não é perdão, gente? Se esquecer Do que a pessoa fez Gente, não tem como esquecer O nome disso Não é perdão É amnésia Amnésia O que que não é perdão, gente? Fazer vista grossa Dar permissão para o pecado E tolerar os Ah, eu tolero ele Ele é si mesmo Ela é si mesmo É o gênio dela É o temperamento Que não é transformado É que ele é si mesmo O que que não é perdão, gente? Não é algo que não custe nada Presta atenção O perdão é caríssimo Caríssimo Sabe por que eu e você Somos perdoados, gente? Porque o meu castigo Que eu mereci O teu castigo O meu pecado E o teu pecado Foram castigados em Cristo E não foi brincadeira O que que Cristo suportou Para que eu e você Tivéssemos perdão Portanto Assim como você foi perdoado Perdoe O que que o pecado O que que o perdão não é? Não é não se vingar Tá bom, pastor O senhor falou O senhor me convenceu A Bíblia também me convenceu Eu não vou Me vingar dele Mas também não vou fazer mais nada Ele que se vire Ele que vire Ele para lá E eu para cá Não, isso também não é perdão Isso também não é perdão O que que não é perdão? Não é questão de capacidade Pastor Eu sou incapaz de perdoar O que papai fez comigo O que meu padrasto fez comigo O que meu tio fez comigo O que meu O meu primo não podia me tocar Não é assim? Não é assim, gente? Ele não podia ter me roubado Não tem Não é capacidade E perdão por último Não é sentimento Perdão não é sentimento Isso tudo, gente Que a gente sofre Raiz de amargura E falta de perdão Uma ferida Produz ressentimento Uma traição Produz mágoa Um ressentimento Produz tristeza Uma ofensa Produz inimidade Uma agressão Produz a ira e o ódio Uma injustiça Produz a frustração Um sofrimento Dá um impulso Um desejo de vingança Um prejuízo Produz murmuração Uma perda Produz maledicência Uma decepção Produz incredulidade O perdão não tratado Vai gerar a obra da carne A amargura não tratada Vai gerar morte Nos relacionamentos Na vida pessoal Eu não consigo caminhar, pastor Porque eu estou amarrado Lá atrás Alguém me feriu Lá atrás Eu Atendi certa vez Uma pessoa Que tinha sofrido Muito com seu pai Muito E o pai dele Foi muito cruel Com ele Muito cruel Ele contando Para mim Eu orando Deus tem misericórdia E eu tive que Falar sobre perdão Para ele Mas pastor O meu pai já morreu Então nós vamos liberar Perdão para o teu pai Que já morreu O teu pai Ele está Agora Debaixo do cuidado Do Senhor É o Senhor Quem vai julgar ele Mas você precisa Pegar essa nota E entregar na mão de Deus Você precisa fazer O que Jesus fez Pai Perdoai-os Eles não sabem O que fazem Deixa que Deus Agora vai cuidar dele Porque essa é a pergunta Pastor Se eu perdoar ele E ele não se arrepender Segura essa aí Se eu perdoar ele Pastor E ele não se arrepender De verdade Eu vou dizer para você Ele está frito No microondas Sabe por quê? Porque você pegou A tua demanda A tua causa A tua injustiça E entregou assim Na mão de Deus E falou assim Deus Eu não vou me vingar não Eu vou deixar para o Senhor Está contigo Deus E eu quero dizer para você Que horrível coisa É cair nas mãos Do Deus vivo Libere o perdão O Senhor É aquele que vai te vingar Nós não Somos autorizados A fazer justiça Com as nossas próprias mãos Suporte-se Uns aos outros Perdoem as queixas Que tiverem Uns com os outros Perdoem como o Senhor Lhes perdoou Colossenses 3.13 Sede uns para com os outros Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Os perdoou Efésios 4.32 Imagina se você chegasse no céu E Deus tivesse uma listinha sua Deus tivesse lá Uma listinha de tudo que você fez Como é que você ia ficar Corado no mínimo No mínimo Aquele dia Quando ninguém sabia Ninguém soube Que isso aí A igreja não soube Sua esposa não soube Seu marido não soube Seu filho não soube Mas eu Eu Todas as coisas São transparentes Diante de mim Eu vejo tudo Como é que você ia ficar Mas Deus Ele perdoou o pecado O texto diz assim Como o Oriente Diz do Ocidente Assim ele afastou o que? O pecado de nós Não é assim? Pecados perdoados Não me lembrarei mais Não é isso gente? E o que a gente quer fazer Com os outros? Não O pecado do outro Tem que ser lembrado A falha dele Lá de trás Tem que ser lembrada Não pode ser esquecido Eu vou contar para vocês Um testemunho pessoal Eu visitei o Pentágono Algumas vezes Três vezes E uma das vezes Que eu visitei A primeira vez Para você O Pentágono O que que é? É um É um É um quartel general Vou chamar assim Na capital Em Washington Distrito de Colúmbia Onde emana Todas as ordens De defesa E de ataque Dos Estados Unidos E eu fui lá Logo depois Do 11 de setembro Quando o Bin Laden Pegou os objetos Do poder especial americano E jogou contra ele mesmo E eu entrei E tem um garoto Fardado Cheio de medalha Devia ter uns 20 anos E aí ele foi contando Para a gente Você não consegue ver nada São retas Cinco andares São São cinco corredores E ele anda de costas O tempo todo Ele sabe quando vai virar Está de costas Falando com você Até que chegou Um determinado momento Que ele chegou Numa capela E ele perguntou Alguém quer fazer Uma oração aqui Aí o pessoal Apontou Ele é pastor Aí eu orei Lindo Com os livros De acrílico Com as fotos E as histórias De todo mundo Que morreu nos ataques Do 11 de setembro Uma bandeira enorme Dos Estados Unidos Com a fotografia De todo mundo Que morreu Nos aviões Que morreu No World Trade Center No Pentágono No navio Que caiu na Pensuvana Estava tudo lá E aí alguém perguntou E o que é isso aqui? Era um monte de ferro Retorcido Com concreto Com pano E no meio De um De assim De alguma coisa De vidro E a pessoa Falou assim Isso aqui Isso aqui É para a gente Não esquecer nunca Não tem perdão A ferida Você anda lá E eles são Extremamente machucados Porque o pedaço Do avião Ainda está lá Para dizer assim Eu não vou esquecer nunca Então morra Porque dívida Gente Perdão É dívida Que não dá Para pagar Eu sempre explico isso Se você dá ré No teu carro E bate no meu carro Você encosta Na lataria do meu carro Não adianta vir falar assim Pastor Me perdoa Que me perdoa Meu irmão Tu não tem carro Vai e paga Uma lataria nova Para mim Agora é diferente Você vai Dar uma ré E atropela O pastor Me quebra todo E aí eu estou lá No hospital Você chega Pastor Você me perdoa É claro que eu te perdoo Porque perdão É para a dívida Que não tem como pagar Ah pastor Ele atropelou Meu filho Eu não vou perdoar Então você vai morrer Gente Tem gente que morre Eu falo assim Com todo carinho Porque não consegue Se liberar De um passado Que não vai voltar Nunca mais Só tem um jeito Libera o perdão Sobre a vida dele Diga assim Deus É o Senhor Que é o justo juiz É que vai julgar Essa causa A igreja pode dizer Amém Pelo amor de Deus Amém Aleluia Agora eu estou aleluiado Agora eu estou aleluiado O alto preço da amargura Relacionamentos rompidos Trarão trevas Olha o que 1 João 2.11 diz Mas aquele que aborrece O seu irmão Está em treva Você Que odeia o seu irmão Você que está nos visitando Que veio de uma igreja Você que está nos vendo em casa Que abandonou as pessoas Que está com relacionamento Partido A Bíblia diz Não é o pastor que está dizendo Que há trevas na sua vida Está em trevas E anda em trevas E não sabe para onde Deva ir Porque as trevas Lhe cegaram os olhos Gente Gente que não perdoa Fica cego Eu estou cego de ódio Eu estou cego de ódio Pastor É isso que a Que a amargura faz Se você não perdoar Você não vai ter perdão Porque Se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém não Perdoardes aos homens As suas ofensas Tampouco Vosso Pai Vos perdoará As vossas ofensas Mateus 6 14 e 15 Você está entendendo? Deus perdoa Todo mundo Pastor Nananina não Pode jogar isso fora Não Pastor Ouvi falar Que Jesus perdoa Todo mundo Não é verdade Não é verdade Deus perdoa Quem confessa O pecado Se confessarem Os vossos pecados Deus é fiel Jesus Cristo É nosso advogado Deus é fiel e justo Para nos perdoar Dos nossos pecados Se o que? Condicional Se confessar Número 2 Para eu ser perdoado Eu preciso perdoar Perdoa as minhas ofensas Na mesma medida Do mesmo jeito Com que eu Perdoa aqueles que me devem Quanto que o cara me devia? Um checão? Está perdoado Mas Deus Eu também tenho Um outro checão Aqui que eu preciso Só me perdoe Está perdoado Está vendo como é Que é uma Que é uma estrada De duas mãos Gente Para eu ser Perdoado Eu tenho que me arrepender Você tem que se arrepender Você tem que entender Que o pecado Que você está vivendo Gente Está levando você Sua família Sua casa Sua história Para o buraco Você tem que aprender isso Você tem que romper com isso Quanto é que custa? Senhor até quantas vezes Meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe sete vezes Reponderam Jesus Não te digo que até sete vezes Mas é setenta vezes sete É o professor de matemática Ele já vai Quatrocentos e noventa vezes Pastor estou contando Um, dois, três, quatro Quatrocentos Quatrocentos Acabou Quatrocentos e novento não Jesus está dizendo o que para a gente? Você não calcula Você não faz o cálculo Com uma máquina É científica O perdão Ele é liberado Se teu irmão pedir perdão Para você Vai lá e perdoa É isso que diz a Bíblia Ilimitado Mas não incondicional A vingança do Senhor E se a pessoa não se arrepender Pastor Ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Se for possível Quando estiver em vós Tende paz Com todos os homens Não vos vinguei a vós mesmos Amados Mas dai lugar a ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Romanos Doze Dezessete Dezenove Você pensa que alguém Vai fazer alguma coisa Contra você Contra mim E vai ficar barato Você pensa que vai ficar barato Irmão Vou falar para você Libera o perdão Para essa pessoa Porque ele vai cair Nas mãos De alguém Que não vai dar Para escapar Quando alguém E você está devendo E o Serasa O SPC O cartão Te liga O banco Te liga É só você não atender Você escapa Muda o telefone Muda o endereço Agora não dá para cair E nem para fugir Das mãos De Deus Que vai vingar você Libera o perdão Libera o perdão Em nome de Jesus Libere o perdão Essa noite Entregue A sua injustiça Aquilo que Que você foi traído Machucado Entregue isso Na mão do Senhor Pode entregar O que perdoar é Para a gente encerrar Uma decisão Que se recusa A viver no passado Isso é perdoar Eu me recuso A viver naquela dor A experimentar de novo Aquela dor Eu me recuso A ficar vivendo E lembrando Daquela dor Dois É uma escolha Consciente De libertar Os outros Dos pecados Cometidos Contra você Para que você Possa ser liberto É você Que vai colher O fruto Do perdão Que vai ser liberado Número 3 Romper o ciclo De amargura Que o prende As feridas passadas Tem gente Que é tão ferida E anda em tanta amargura Que você conhece A história dele Sabe quando? Por causa de um trauma Foi quando Ele teve um acidente De carro E morreu a mamãe dele E morreu a mãe dele E morreu a filha dele E morreu a mulher dele E morreu Eu estava dirigindo Pastor Eu estava acima do limite Estava chovendo Eu fui irresponsável E eu não consigo Mais me perdoar Pior do que isso Eu boto a culpa Em Deus Por que que Deus Não interviu? Onde tu estava Senhor? Fui abandonado Eli, Eli Lamassa Bactane Deus meu Deus meu Por que Me abandonaste? E aí Brigo com Deus Eu vou brigar com Deus Não tem perdão Deus podia me livrar E não me livrou Isso gente Aprisiona as pessoas Se você olha para ele Mas por que que ele é tão triste? Por que que ele é tão ferido? Porque ele está preso A um ciclo De amargura Que prende ele ao passado Perdoar é possível Mesmo que o outro Nada confesse E nada faça Para merecer perdão Pastor Ele nem veio aqui reconhecer Mas eu perdoei Gente Sabe por que que a Bíblia diz Se teu irmão pecar contra ti Vai entre ti e ele somente Sabe por que? Porque você precisa dizer para ele Você me feriu Você me machucou Você me atingiu Mas em nome de Jesus Eu quero te perdoar Se a pessoa disser Eu nem sabia pastor Então agora você está sabendo Mas eu estou te perdoando Porque eu quero voltar A caminhar contigo Cinco Possível mesmo sem Que o ofensor fique sabendo Tem gente que saiu da tua vida Teve alguém Que de alguma maneira Te violou Te agrediu E você não sabe mais quem é Quem é? Não sei pastor Estava escuro Eu era pequeno Eu já não lembro Mas ele me feriu De uma maneira tal pastor Que eu não consigo mais viver Sem lembrar daquilo Mesmo que essa pessoa Não fique sabendo É possível liberar Liberar perdão É Por último Essa é a grande chave Gente É reconhecer Que o ofensor É tão pecador Quanto nós Por que as pessoas Não perdoam? Porque nós nos comparamos E na minha vaidade Na tua vaidade Você começa a achar Que você É mais merecedor De perdão Do que o outro O que ele fez Foi terrível Olha pra mim Você que está em casa O que você fez Também foi terrível Eu quero que você entenda Que o pecado Separou você de Deus E só o perdão Dado por Jesus Na cruz É que pode te levar De volta ao Pai Dado por Jesus